O outro lado, Robert de novo, lá vai ele, pra esquerda, Robert, gol do Cruzeiro, 39 minutos, segundo tempo de jogo, Robert, camisa número 17, praticamente garante a vaga. Garante a classificação, domina o Allan, tocou na frente com o Robert, bateu pro gol, gol do Cruzeiro, Allan. Henrique Rodrigues toma pro Cruzeiro, bola na área, limpou o drible, o chute, gol! É de Robert! Japa ajeitou, passa aí o cruzamento, que bola, Arielso escorou! Robert, gol! É azul! Há pouco ele arrematou na trave, agora cruzamento, Arielso escorou, foi companheiro, teve visão de jogo, não foi fominha, poderia ter batido pro gol, mas não. Deu um peste e rolou pra deixar o Robert na boa pra fazer o gol. As zonas, perna esquerda pra bola, Japa, ela viajou, a cabeçada, pro gol! Robert, gol do Cruzeiro, para aumentar o placar na arena do Jacaré, o Japa de curva, uma bola fechada, perigou! Rafael Cabral, chegamos a marca de 50 minutos, dois por serem jogados. Lá vem Bruno Rodrigues, mais um lance dele. Parte contra a marcação, inverte, a defesa tá escancarada, pintou a chance do gol! Gol! Servindo o garoto, entrou no segundo tempo e entra pra decidir o jogo na serrinha. Entra pra dar um respiro pra enorme torção. Autoriza o hábito, lá vai o Robert, é gol do cabuloso! É do Cruzeiro, mais querido do Brasil! É de Robert pra empatar tudo! Parabéns, joga muito! Aí no detalhe pra você do... Tentou bater, tá tudo valendo! Sobra com o Victor Roque, pro meio da área, sobrou na cara do gol! 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 É do Cruzeiro! Robert! E o Cruzeiro vem de novo, sobrando bola com o Robert, na esquerda, carrega o camisa 7, entrou na área. Devolução com o Robert! Gol do Cruzeiro! Rias da toca à frente! Olha a jogada que ele mesmo trabalhou, construiu! E a devolução do Japa pro Robert, pé na direita, bola chapada, coloca o Cruzeiro com 3x2 no placar. A gente já alertava, jogo bom, jogo de muitos gols! E o Robert, figurinha já carimbada no profissional da Raposa, vem pro Sub-20 pra ajudar! E consegue colocar o Cruzeiro à frente, 3x2 Cruzeiro! É, e tem escanteio pro Cruzeiro, atenção, cobrança feita, a bola viajando, olha o Robert! Gol do Cruzeiro! Robert! Tava faltando dele, Robert, camisa de número 7! No primeiro tempo o gol dele não valeu, agora na cobrança a bola passou por todo mundo! Tava faltando dele, Robert, camisa de número 7! Tava faltando dele, Robert, camisa de número 7! Tava faltando dele, Robert, camisa de número 8! Tava faltando dele, Robert, camisa de número 8!